Aí a mãe dele internou ele, porque a gente fumava muito junto, aí eu entrei em depressão, porque tipo... Você tipo, apaixonou mesmo? É, eu tinha 15 anos, o meu primeiro namoradinho, eu que sempre fui desapegada, me apaixonei, ficou... Se fudeu do pior jeito. Aí tirou a desgraça do guri de perto de mim, aí foi internado por causa de coisa... Aí pronto, não queria mais viver, eu ia pra escola porque minha mãe me obrigava, mas aí depois ele saiu, aí nós ficou juntos de novo. Aí veio a pandemia, aí terminei com aquele embuste, me livrei, deu uma semana, baixei o Tinder, conheci o outro. O outro embuste? É. Tadinho. Tem que rir, né gente, a gente tá dando risada, mas é... Mas o outro não foi o embuste, tadinho, fiz o guri de gato de sapato, ó, desculpa. É impossível que ele esteja vendo esse, porque ele me bloqueou de tudo na vida dele, mas desculpa. Aí o jogo virou, é você que passou a ser ano. É, eu fui... Você foi o embuste na vida de alguém, nessa vez. É, trocou, entendeu? Na primeira sofri, me meteu o gato. Ai, que ódio. Ou a gente sabe quando vai ser corna, né? A gente sente. Não, mano, tipo assim, o meu ex, ele que me contou, que me chifrou. Não bastasse te fazer de corna, ainda foi lá, esfregou na sua cara. Tipo, a gente tava junto assim, e ele tinha seguido uma menina que, conhecida e tal, seguiu ela. E na época, eu olhei o Instagram e falei, por que que tu seguiu essa menina? Ah, conhecida aí de fulano e ciclano. Não, mano, não gostei. Aí, no dia, menina, no dia que ele me contou que tava me traindo, eu tava fazendo uma torrada pra ele, eu nunca vou me esquecer. E aí, eu tava olhando o Instagram dessa putinha, dessa menina, desculpa, eu acho que não pode falar a palavra. Piranha! Pode sim, pode falar. Obrigada, essa vagabunda! Aqui pode, aqui pode. Que raiva! Não, mano, tipo assim, eu não sei se eu tava sentindo, o que que foi. Que eu tava passando manteiga no pão, olhando o Instagram dela, falando, ah, que ódio, por que que ele seguiu essa vaca? Passando a manteiga no pão. É, esfregando o pão ali, levar pra ele, e muito mordida com aquela situação. Ah, que raiva, por que que ele seguiu essa guria? Ai, tomar no cu. E ela era, tipo assim, o rosto dela, ela é parecida comigo, só que tem um olho claro. E isso me matou por dentro, porque ela tinha um olho claro, e meu pai tem um olho azul. E aí, eu não puxei a porra do olho do meu pai. Não, olha, af. Aí, tá, eu fui lá, dei a torrada pra ele, a gente deitou, tava abraçada. Ah, tu me perdoaria uma traição, amor? Pronto, levantei. Como assim? Ah, pois é, não, não, agora tu fala, demônio. Agora tu fala. Aí, ele falou, eu com quem? Aí, ele se enrolou, eu bati nele, aí ele me falou. Aí, eu, nossa, eu chorava de raiva, eu tremei de raiva. Eu falei, ai, eu sabia que tinha coisa aí. Mandei ele embora da minha casa, três da manhã. Aí, depois a gente acabou voltando, porque eu era apaixonada, né, gente? Mas a gente sente, pior que a gente sente, cara. A gente bate o olho, a gente... Vem um alarmezinho. É, parece que Deus quer avisar a gente, mas a gente quer se ferrar. É, infelizmente, geralmente a gente tá certa, né? Mas, vamos considerar livramento, né? Livramento. Foi livramento. Aí, meu segundo ex fazia tudo que eu queria. Ah, e você não quis, né? Ah, e você não quis, porque fazia tudo que você queria. Tadinho. Ele me levava pra onde eu queria, que ele tinha... Quando ele não tava com o carro dele, tava com o carro da mãe dele. Então, era uma vida de princesa. Eu me levava pro trabalho, me buscava pro trabalho. Porque aí entrou a pandemia. Aí, eu consegui um estágio. E comecei a trabalhar no estágio. Aí, ele me levava pra trabalhar. Pra eu não ir de ônibus, porque era perigoso pegar Covid. É, gente, eu sei que vai ter agora os que vão falar assim. É, a mulher tem que tratar mal. Porque se trata bem, olha o que acontece. Isso não dá valor. Mas é que tem que ser um meio termo, gente. Você não pode se anular por causa de outra pessoa. Mas também não dá pra ser muito legal. Não, você pode ser legal. Você não pode deixar de viver a sua vida pra viver a vida do outro. Você tem que manter ali um interesse. Tem que... Pô, legal a gentileza dele levar. Isso aí é a parte legal. Mas, se a pessoa começa a se anular pra viver a sua vida. Ela passa a ficar desinteressante pra você. Ela tem que ter a vida social dela também. Ela tem que... Tem que me zumbar um pouquinho. A gente querendo fazer... A gente querendo fazer, né? Não, não, não. Tem que ser legal, por causa dela. Não, tem que ser escroto. Não, não. Não precisa ser assim também, né? Pisa em mim mesmo. Eu gosto dos filha da puta. Mentira. Mas é isso que a Amy falou. Se o cara... Não, mas é isso. O cara que bota a gente num pedestal altíssimo. A gente faz... É, não. Não dá. Não é legal, não. Tadinho. E aí acabou nesse, assim. Os relacionamentos sérios, digamos. Ou teve mais um? Não, acabou nesse. Você tem vontade agora de, tipo... Não, uma paz. Uma paz. Quero ficar sozinha carreira solo. Aqui, entendeu? Só alegria, né? É, ultimamente estou focada bastante no trabalho. Focada. Desde que eu voltei esses dias para a mansão.